Setembro amarelo, projeto ouvir seu grito, projeto da PIB em Teresina para cuidado da sua saúde mental. Devocional de hoje, sentimento de valor. Texto bíblico, Colossenses 3, 15. A devocional foi escrita pela nossa psicóloga, Nairene Carla, e ela diz assim, era domingo, no calendário apenas mais um dia de uma sequência de meses e semanas. Mas não era. Era diferente. Era um belo dia de domingo ensolarado e depois de tanto tempo, era um domingo onde podíamos retomar as atividades comuns, rotineiras, mas não menos importantes. E como sentimos falta, participar da EBD, do culto, sem que apenas estivéssemos diante de uma tela projetada. Estávamos de volta ao templo, mesmo com o cuidado, mas de volta. Não tem preço. Ao sair do templo naquela manhã, o sentimento inundava o meu coração. Gratidão. Gratidão porque podíamos estar ali, por termos uma igreja para reunir, por termos um templo para esse reencontro, por não termos sequelas drásticas do isolamento, por pequenos gestos de amizade, de saudade, de cuidado, detectados por olhares, já que não pudemos ver e mostrar o sorriso no rosto por conta das máscaras. Tudo me fez refletir sobre a intensidade de ação, de sentimento em alguém. Uma pessoa agradecida tem perspectiva de vida muito mais leve e saudável. A gratidão nos permite ver além do que os olhos contemplam e entender que poucos somos merecedores. Deus trabalha a humildade em nós através da gratidão. Um coração que abriga gratidão não tem espaço para a tristeza. Um coração que abriga gratidão traz companheirismo porque nos permite ver a ação do outro em nossa vida, nos permite ver a bondade e as oportunidades que muitas vezes dispensamos. A gratidão não se descarta, mas ela aproxima, abre porta para novos relacionamentos. Dá uma trégua para égos inflados. A gratidão é simples, não requer sacrifícios. A gratidão encontra lugar em corações quebrantados que reconhecem a pequenez diante da soberania de Deus e sabem que Deus tem o controle de tudo. A gratidão, se bem cultivada por seus pensamentos, poderá se tornar um hábito, um estilo de vida capaz de proporcionar bem-estar físico, emocional e espiritual. Por esse sentimento, temos contentamento e deixamos de correr atrás de coisas porque sempre estamos em busca de algo para encher o vazio previamente declarado. A reclamação e a murmuração deixam de ser companheiras, dando lugar à empatia e eleva a autoestima. Deixamos de viver em guerras, guerras interiores, onde sempre nos vemos como perdedores. A gratidão traz a paz e a paz todos os outros sentimentos. E é assim que Paulo escreveu o texto desta devocional. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Gratidão, sentimento de valor, cada um de nós precisa. Seja agradecido, vale a pena. Trará saúde física, mental e espiritual. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.